Então, meus amores, eu aqui de novo com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez é um vídeo que é a primeira vez que eu gravo e a primeira vez que eu faço. Pois bem, galera, eu tive uma encomenda de um mini bolo, né, no caso, de brownie. Então, eu fiquei pensando como faria. E eu gosto de fazer as coisas assim, bem legais, sabe? Não é que o meu é o melhor, mas eu tento fazer uma coisa boa dentro das minhas condições. E eu pensei, cara, já estou um tempão tentando comprar um cortador no tamanho 10, né? E não encontrava lugar nenhum. Aí eu encontrei de 15, de 12, meio, de 13 e acabei ficando com esse dos 12, meio. E aí eu vou fazer essa encomenda e resolvi gravar pra vocês, tá? Receita de brownie, minha gente, vamos lá. Tem brownie aqui no canal, uns 4 receitas de brownie. Tem com brownie em barra, tem com cacau em pó, tem com chocolate em pó. E tem brownie, todo jeito de se imaginar tem brownie aqui no canal. Todo jeito não, né? São umas 4 receitas, tá bom? Tem com miscal, entendeu? Achocolatado, no caso. E eu fiz essa receita, é uma vasilha maior, porque eu tentei fazer um brownie menor e mais gordinho. Porém, minha gente, ia acabar ficando muito mais caro pra minha cliente. E como eu sei que na casa seria só 3 pessoas, então eu resolvi fazer aí. Simplesmente vocês viram, né? Que eu marquei primeiro, depois eu fui lá e cortei. E aí você vai tirando aquela cavidade do lado, pra depois tirar esse inteirinho. Depois vocês vão ver que ele deu uma quebrada na hora que eu fui montar, mas não tem problema, porque é igual o bolo. A gente sempre vai escolher aquele lado que a gente não gostou tanto pra ficar atrás. E tipo, como tinha uma fita que eu podia marcar pra minha cliente qual era a frente do bolo. Então eu tive como fazer isso. Simplesmente eu fiz esses 3 discos. E eu tentei fazer 4 ali, mas não deu. Aí eu pensei em montar, ia ficar muito alto, talvez não ia ficar legal. E, gente, a minha cliente mandou uma foto que ela fez com o bolo. Ficou a coisa mais linda possível, claro que eu não vou compartilhar aqui, porque... Enfim, né? É a foto dela. Mas, imagina, eu falei pra ela, a modelo ajudou, né? Ah, tá, gente, eu amassei pra vocês verem, porque talvez na imagem mostre que ele é um pouco seco. Não ficou assim, mas ele é molhadão. Ele é um pouco seco, ele é bem molhadinho. É incrível, derrete na boca, tá? Porque foi com chocolate nobre, meio amargo. Então, eu vou montar ele no acetato, porque ela me mandou uma foto. Desde cara, ela me mandou uma foto pra eu poder ter uma noção. E o que ela me mandou era com laço rosa. Inclusive, comprei até a fitinha rosa, mas não era rosa. Ela queria com outra cor, que provavelmente vocês já viram aí na foto que fica no vídeo, né? Bom, minha gente, toda vez que eu tenho uma encomenda, é sempre um desafio quando eu não fiz. Talvez você que esteja assistindo aqui um tempão, fala... Ah, Cris, fala sério, isso é moleza fazer um vídeo desse. Mas não, gente, eu não sou obrigada a saber fazer tudo, tá? Tem gente aqui no canal que sabe muito mais coisas do que eu. A ideia não é vir aqui no canal, apesar que eu recebo diariamente e-mails de pessoas que estão se superando, e-mails de pessoas que falam que aprendeu muito comigo, enfim, a gente... A minha ideia aqui não é vir aqui mostrar que eu sou a professora, eu sou a extraordinária, tá? A ideia é que eu faço pra vender e gravo pra vocês. Às vezes, a qualidade do vídeo nem é tão legal assim. Porque eu já estou no processo fazendo, aí eu fico imaginando... Gente, será que as meninas sabem disso? Gente, eu falo menina, mas enfim, meninos também, né? Será que eles sabem disso? Será que não sabem? Vou gravar. Bom, quem tá aqui no canal já faz um tempo, sabe que todas as vezes... Todas as vezes que eu posto algo aqui que não seja até arrumadinho assim, é na intenção de gravar pra vocês, que eu lembrei de vocês no meio do processo. Bom, eu coloquei ali um brigadeiro de leite nil, que já tem aqui no canal em vários vídeos, e aí eu tentei colocar inteirinho, né, gente? Não foi de ano novo, tá? De novo não, não foi dessa vez. Mas não tem problema que eu fui lá e montei, porque quem manda nele sou eu, não ele manda em mim, entendeu? E aí sujou um pouquinho, e aquela parte que eu falei ainda bem que sujou no lado certo, e esse lado vai ficar pra trás, que é a... Quando você junta as pontas do acetato, aquele lado sempre fica pra trás. É igual quando você decora um bolo. Antes de colocar o topo, a teta escolheu o melhor lugar, o melhor lado, enfim. Depois eu peguei um papelzinho de tomada e fui limpando ele pra tentar deixar o mais fofo, o mais bonitinho possível, tá, gente? Então tudo era um desafio, apesar de você achar, nossa, um desafio no bolinho desse. Mas era o meu primeiro e eu queria agradar a cliente, eu queria que tivesse camada, eu queria que ficasse tudo perfeito. Bom, agora eu tô colocando uma camada de brigadeiro gourmet, que aqui no canal também já tem, tá? O brigadeiro branco, eu vou deixar ele aqui, um vídeo onde você vai encontrar, que é o vídeo lá do comecinho do canal, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês darem uma olhadinha. Pode ser com ele. Esse eu fiz com brigadeiro branco, é leitinho, é grega leite lá, né? Leitinho pó. E tá, gente, tudo citado aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá bom, gente? Usa coisas de boa qualidade pra você ter um retorno, tá, gente? Um retorno que eu falo em dinheiro, dinheiro também é bom. Mas que o cliente coma e fica sonhando com você, pensando em você, tá? A marca que eu uso, o chocolate, é aquela marca Anestrom. Eu vou ficar falando marca aqui, porque eu não sei como é que é esse negócio do YouTube. O YouTube agora serve ver com a gente, né? Ah, galera, olha só. Aí em cima, eu fiz uma camadinha bem fininha, porque no que ela mandou também tinha uma camadinha bem fininha, tá bom? E depois, vai em cima os nossos... Ah, não, desculpa. Peneirei também ali. Pra na hora que ela for tirar o docinho, o docinho não vir grudado, tá bom? E no que ela me mandou também tinha essa coisinha aí em cima, um leitinho peneirado, tá? E aí, simplesmente, eu coloquei todos os nossos docinhos, que também já tem receita aqui no canal, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tentei fazer maiores do que o tamanho que eu faço pra vender no centro, tá bom? Porque eu queria que aparecesse mesmo. E aí, minha gente, em cima, poderia ser o quê? Aquele creme de avelã lá, aquela marca famosa, Nutella. Entendeu? Podia ser. Mas, eu resolvi colocar o próprio brigadeiro, porque senão eu teria que passar esse valor bem mais caro pra minha cliente. E como eu sei, eu conheço, sei que se na casa dela seria só ela e duas pessoas, mais ou menos, que eu fiz umas cordas aqui, né? Então, foi isso. Então, quando você viu, tentar colocar ali o nosso, ou nossa nutella, ou nosso brigadeiro, vocês viram que não foi. O que eu fiz, simplesmente, eu peguei e molhei a pontinha de cada docinho, assim, ó, bem pingadinha mesmo de água, bem de leve, pra ele poder grudar. Tentei colocar uns brigadeiros no morango ali, mas eu falei, não, cara, eu vou fazer igual da foto. E igual da foto, não tinha morango. Então, tirei o morango de lado. E agora, com a parte que antes eu fazia, eu colava, ou não amarrava, ficava escorregando. Ou eu colava com o próprio chocolate, com o próprio recheio. Aí eu pensei, sabe, Dilma, por que eu não pensei isso antes? Porque essa fita é dupla face. É discreta, vai segurar e fica legal. E aí, sim, é somente amarrar a nossa fita, que foi essa cor que ela escolheu. E a mamãe dela também quis fazer uma surpresa, a gente comprou um docinho, uns docinhos pra ela. E pediu pra colocar a cor minha, assim, também. Eu achei um fofo, né, gente? Porque, não é porque é a quarentena que a gente tem que ficar em casa, que a gente vai fazer uma coisa que agrada. Imagina um bolinho, tá? E ficou tão linda a foto que ela fez com esse bolinho, foi incrível, ficou linda, linda, linda demais. Ela até me falou que marcou lá no face dela. Mas, enfim, gente, é isso. E aí vai amarrar, a pessoa não é tão boa em laço. Gente, se você quer dar um laço bonito, tem uma dica que eu vou falar pra vocês, mas que eu não faço. Amarra a fita normal, corta a ponto, como se você amarrar com qualquer coisa. E vai lá com o laço que você compra pronto e cola com cola quente, mas eu faço assim mesmo. E depois eu até tentei acertar e ficou mais bonitinho ainda, tá? Mas se conserta, quando você amarra, aquela parte brilhosa não fica pra fora, né, às vezes. Então, você conserta, entorta, puxa, vira pra ficar um lacinho bonitinho, com carinho que a gente tem que fazer as coisas, né, minha gente? Aquele docinho que vocês viram na foto era leite nil mesmo, que eu coloquei em cima, com a geleia de morango bem azedinha pra dar essa quebrilhada no doce. E um brigadeiro normal com chocolate meio amargo que eu uso, né, porque tem que ser doce, mas não precisa ser enjoativo, tá bom? Tomei toda preocupação pra não ficar um doce enjoativo. E aí eu tirei foto. Foto com laço, foto sem laço, foto com laço fica charmoso, foto sem laço mostra mais o recheio. Então, quando você fizer um recheio, um bolo tipo esse, que tem que entregar com a fita, faça foto sem a fita também, que mostra as camadas, tá bom? Então, meu gente, eu fico por aqui, eu espero que você deixe um like, se inscreva no canal, me segue no Instagram, estou na contagem aí pra chegar aos 10 mil seguidores, já faz um bom tempo. E você é parte fundamental disso desde sempre, tá bom? Então, você é minha amiga que está me seguindo no teu Instagram, faça a conta do Instagram só pra passar nesse aqui e pra me ajudar a chegar aos 10 mil. Um beijo, espero você lá. Beijo, tchau, tchau. Olha esse fofo, gente. Olha as tortas, as fatinhas. Beijinhos.